Aleluia! Aleluia! Cante ao Senhor nesse momento. Fica pra ele as montanhas e vales, desertos e mares que eu atravesso, me levam pra perto de ti. Aleluia! É verdade, as minhas provações não vão me impedir de caminhar. E se diante de mim não se abrir o mar. Deus vai me fazer andar com o sol e o mar. Aleluia! Rompendo em fé! Rompendo em fé! Minha vida se enrevecerá do teu poder. Rompendo em fé! Diga com outro dia, eu vou mover no sobrenatural. Oh, eu vou lutar e vencer. Lutar e vencer. Oh, Senhor, eu vou plantar e colher. Eu vou plantar e colher. E a cada dia eu vou viver rompendo em fé. A cada dia eu vou viver rompendo em fé. Aleluia! Aleluia! Cada vez que a minha fé é provada, me dá essa chance de crescer um pouco mais. A cada dia eu vou viver rompendo em fé. As montanhas e vales, desertos e mares, que atravessam e levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores do que o meu Deus. E não vão me impedir de caminhar. Declarei ao Senhor, se diante de mim não se abrir o mar. Não se abrir o mar. Oh, Deus vai me fazer andar por sob as águas. Deus vai me fazer andar por sob as águas. Aleluia! Rompendo em fé! Rompendo em fé! Minha vida se enrevecerá do teu poder. Rompendo em fé! Com ousadinha vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou cantar e colher. A cada dia eu vou viver rompendo em fé. Agora com o palmo chega, rompendo em fé. Minha vida se enrevecerá do teu poder. Rompendo em fé! Com ousadinha vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou cantar e colher. A cada dia eu vou viver rompendo em fé. Senhor, esse é o teu tempo. Tempo de o Senhor levantar uma nova geração. Geração que está vencendo os seus limites. E para a glória do teu nome, rompendo em fé. Aleluia! Geração que está vencendo os seus limites. Se rompendo em fé. A cada dia eu vou viver rompendo em fé. Minha vida se enrevecerá do teu poder. Rompendo em fé. Com ousadinha vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou cantar e colher A cada dia vou viver rompendo em fé A cada dia vou viver rompendo em fé A cada dia vou viver rompendo em fé Aleluia, este é o tempo, é o dia de você romper em fé Aleluia A cada dia vou viver rompendo em fé